Acabar o palha, eu não sei se eu vou ter pick A gente joga durante o quadro Ah, entendi É uma boa O último jogo dos negócios é sacanagem Os aparelhos foram inclinados Caramba, aquela do Inter contra o Grêmio que tu abriu 4x0 E eu te alcancei E esse 4x4 foi maluquíssimo Mas aí o jogo tem que favorecer e te deu um pouco bom O jogo já te favoreceu deixando você empatar E ele que é o favorecido no final Foi logo depois que o Riccardo saiu O Riccardo telou a raza A primeira partida Naquele jogo foi muito bom O time do Xabal aparecendo O Corinthians no início do campeonato Depois eu abri 4x0 Quando o Riccardo saiu Como é que eu consigo buscar Eu não sei como é que ele conseguiu buscar O pai é bom né Eu tenho o Alan Patrick, quem que tu tem? Eu tenho o Alan Patrick Eu tenho o Alan Patrick Começaram o bagulho já? Eu tenho o bagulho bagunceiro Eu acho que nem ele Pare bem Que bagunceiro ele Não quero aprender Ai Eu tenho a gang academia Doi Eu também isti olha que vagabundo eu vou botar a bolha pra eu ficar ali dentro eu vou botar a bolha eu vou botar a bolha eu vou botar a bolha tem mais gente aqui tá acabou minha caralho eu tô tão viciado em roubar as boias e que eu olhei o sol do ricardo eu quase apertei quadrado para roubar o possível item dourado ah sim quase que não é nem meme quando eu bati o olho eu falei caralho pulou ali dá pra pegar o xablau passa pelos bagulho e nem a visão é um vagabundo o que é que você queria cara você não pegou o negócio do poting não? você não pegou ali a nemes de roxa com mira? não ah então avisou ou não viu aqui vai 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 caralho olha eu cara com 4500 que jogo aqui é quem quiser eu queria essas moedas que eu tenho na minha conta bancária isso sim caralho cada um parque no top beck hayer cê não achou nenhum kit médico aí não? não tá aparecendo Corinthians na zona do igola cara esse ano o goit não vai cair o goit é padrão todo com o santo só teve um acidente lá na estrada de santo lá Opa, olha o baú lendário aqui, ó. Opa, olha o baú lendário aqui, ó. Não fala isso, chegou. Eu nem entendi. Nas suas quatro horas na bola. Passando por ali. Aqui na casa aqui, ó. Pra quem quiser um baú forjado aqui, ó. Aqui embaixo. Tem embaixo ou em cima? Tá. Porra, tem embaixo ou em cima? Porra, perguntei embaixo ou em cima? Tá. Porra, perguntei embaixo ou em cima? Tá. Nossa, não é só um, tá? Tem um. Pode entrar. Ó, tem um américa forjado aqui, ó. Para. Para. Babadinha. Vou pegar. Também vou pegar. Valeu, chablons. Deixa aqui e te meliza. Tem duas bolinhas aqui, só uma bolinha sobrana. Ó, aqui tem... Fruta. Tem... milho. Deita lá. É quem que tá atirando? Ó, o Becker tá atirando. Vou pegar a mudagem aqui. Gente, aqui perto de mim. Parece que você botar. O terceiro não senti aqui. É, tá lá pra trás. Lá onde a gente tá sentindo. Tô vendo, Ricardo. Tá lá no meio da pele. Tá aqui. Vai lá que eu preciso me curar. Tchau. 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 A doze do Cerber, o que você falou? Tá na direita. Você vai pegar Sniper, Shablau? O que você tá upando aí? Eu tô upando só ele, mano. Ah, eu não vou carregar Sniper. Poxa. Azul. E vamos fazer o Placing, inclusive. Você prefere esse daí? Tem que largar o carro na mecânica de novo. Na cima? Vamos trabalhar com a física aí, por favor. O que? O que que tá acontecendo? Ah, tá. De quebrar o de baixo não quebrar. Eu tô com cinco mil, mano. Eu comecei com quatrocentos. Oh glória. Difícil, hein, Shablau? Tem que achar caminhos. Se você achar uma rua, facilita. Tem tiro pra trás de nós, mas segue em frente. Vamos lá. Vamos test. Queria ver se tava com o silenciador, é mais fácil atirar do que ele lá embaixo. Tá? Não. Ah, tá. Que porra, não é assim? Parece que esse deitador é foda. Hum, se a Fenda ela dropa em ninho ou ela dropa no chão, ela dropa em ninho. Be lost. Vamos lá. A Jules vem aqui. Ela vem de unitária. Eu tenho nave aí. Ah é... Aqui ó, eu tenho 18 também aqui ó. Foda, tô chegando. Caraca, safado, safado vagabundo, parei ali só para usar o kit médico e o cara vem lá roubar o meu, uai, tem um bot para contratar aqui, tem tiro de lá, ah contratou, boa quer carona? cara, deixa eu abrir o... olha essa trapança aqui, olha vamos subir ali, vamos ver do topo, para esquerda aqui quer bot dos caras? não, eu não caraca, tem gente em cima tem um cartão aqui do... do craft deixa eu pegar os meus kit médico tira aqui, tira aqui, tira aqui comigo, diante comigo em cima tem um espalho aqui, um espalho, um espalho, um espalho quer subir ou não? não nossa, squad inteiro em cima voo descer, né? é todo mundo do boateca Tava esperando alguém subir, ninguém subiu, daí quando subiu falou que era botando. Vai saber quem que vai pegar kill de quem? Precisa de balas de sniper se a gente tiver, o que quiser. Ai pera, eu tenho aqui. Aqui eu tenho, aqui eu tenho 50. Aqui ó. Caralho. Dropei aqui. Drocação, aposta. O que ele tava atirando neles? Ó cara aqui embaixo. Ele tava... Camuflado. Não, não. É ajoelhado, como é que é? Agachado. 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 Eles fugiram. Nossa, das costas! Não, não sei, na verdade. É, ele conseguiu tirar todo o meu shield. Estão lá no bunker ainda? Tem um no bunker, o outro subiu aqui do meu lado. Está tudo passando aqui embaixo. Tira o leza, Ricardo. Foda-se. O outro lado. Do outro lado. Aqui nesse negativo aqui, nesse potezinho aí. Não, lá do outro lado. Não, lá do outro lado. VT-10, naquele bunker. Não, aqui embaixo. Matou qual, Becker? Ah, sério que dava dano? Ah, vai tomar no cu. Não, eu só escorreguei. Calma, calma, calma aqui, Ricardo. Eu, eu me atirei, velho. É, eu... Fica, 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 chegou aqui. Safe. Da casinha. Sobe, 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 sobe. Da casinha. Não sei explicar de onde é que é, mas da casinha. Ah, na casa, na casa grande, casa grande. Isso, é casão, na real. E é lá que é safe. Putz, pera que eu não tenho... Nossa, tem uma casa grande. Tem três caras aqui bem na minha frente. Na casinha ali. Ah, tem. Ninguém achou! Mirar de sniper lá onde eu marquei, velho. Eu senti onde eu marquei. Na árvore. Nossa, na árvore. Tá mirando em mim, eu acho. Tá, tira a mira, tira, tira a marcação. Tá, mas tem... Tem quatro caras na casa, na quina. Não, tô na casa ainda. Dá a volta então. Dá a volta. Cara cagado. Ah, viado. Me tira, viado. Tem três aqui. Ele não tá no bunker aqui. Ele não tá inteiro com o bunker. Tem um. Ah, eu caí. Deixei o cara com dois de vida. Bem aqui, ó. Nossa, eu tomei de outro lugar. Só tem um mega. Pega perto de você, onda. neigo, eu son... Nos dois de... E eles mantens, chegando boa parte de você. Entendida, né? É a forma a 복rela de meu palco... Deixei慢慢 inside. Tem que olha com você também. Não precisa deạmer deЯ. Oh, é. É, é. plotosos meertem demais. Eu sólo vou wer 5irsiniz.